Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em troca de apoio à reforma da Previdência, Michel Temer distribui bondades com o chapéu do contribuinte. Ele refinanciou a dívida de prefeituras e estados inadimplentes com o INSS e prepara-se para servir o mesmo refresco ao agronegócio, que acumula uma dívida bilionária no Fundo Rural. De quebra, Temer negocia um novo refis, que é uma espécie de bolsa sonegador. É tudo lindo, mas esse movimento ofende o brasileiro que acaba de entregar sua declaração de imposto de renda e perpetua a indústria da sonegação. O discurso oficial é arrumadinho. Pergunta-se, por que não estender a mão a um contribuinte que se dispõe a pagar o que deve? O diabo é que são poucos os que querem realmente pagar. A maioria adere ao parcelamento, recebe uma certidão negativa e recupera a condição de firmar convênios e contratos com o Estado, além de obter, evidentemente, financiamentos de bancos oficiais. Depois, volta a sonegar e passa a fazer lobby pelo próximo parcelamento. Considerando-se apenas os parcelamentos batizados de refis, foram lançados 27 desde o ano 2000. Um deles foi comprado pela Odebrecht por R$ 50 milhões. Criaram-se dois guichês na Receita Federal. Num, são tosqueados os brasileiros e as empresas que fazem papel de idiotas pagando seus tributos em dia. No outro, sonegadores poderosos, privados e estatais, são brindados com o perdão de parte de seus juros e das multas e parcelam suas dívidas a perder de vista. Boa noite.